Começa agora mais uma edição do programa Paideia. E no programa de hoje a gente comenta as principais notícias científicas da semana. E na entrevista temos uma conversa muito especial com o professor Oswaldo Truze sobre a sua longa e rica trajetória de pesquisa em história local e regional e sobre migrações. Fique com a gente. Muito boa noite. A gente começa agora mais uma edição do programa Paideia, que é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, nas redes sociais, no site do LAB, e às oito horas da noite, estreia também na Rádio FSCar em 95,3 FM e na internet em www.radio.fscar.br. Apresenta o programa comigo, o professor Adilson de Oliveira. Muito boa noite, Adilson. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Eu tenho aqui várias notícias para a gente comentar hoje, começando por uma que não é exatamente uma notícia, mas o Adilson separou um texto muito interessante sobre uma poetisa dos Estados Unidos, a M. Catanzano, que fez uma residência num centro de física quântica e, a partir disso, elaborou um poema que se chama, na minha tradução do inglês, Linhas do Mundo, um poema de supercomputador quântico. E o que eles colocam nesse texto, e a própria Amy apresenta, é que a física quântica, ela traz uma visão contra-intuitiva do mundo, vai contra várias coisas que são as formas como a gente está acostumado a entender o mundo e que, por isso, é muito difícil falar sobre ela para as pessoas que não são da área e falar sobre ela com uma linguagem que não seja matemática. E aí ela entende que a poesia pode ser uma linguagem interessante. Para isso, a partir dessa residência, ela compreendeu um pouco como funcionava o supercomputador quântico, no caso. Então, ela parte de uma arquitetura, de uma organização espacial ali do supercomputador quântico para elaborar esse poema, que são linhas que você chega a alguns nós, a palavras, e, a partir dessa palavra, você escolhe se você vai numa direção, você vai noutra. É difícil de explicar, recomendo depois que tentem conhecer o poema, mas eu acho que o que é muito interessante da gente comentar aqui, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui no Paideia também, que é importante no nosso trabalho, é essa relação entre arte e ciência que parecem coisas tão distintas, mas que são, na verdade, formas de olhar e da gente tentar compreender e se relacionar com o nosso mundo, né, Adilson? Exatamente. Tanto arte como ciência são representações que nós criamos do nosso mundo, da nossa natureza e das nossas ideias. O caso da física quântica, que ela é muito contraintuitiva, até esotérica, no sentido de ser uma ideia, um modelo científico que constrói conceitos e ideias que não estão de acordo com a nossa percepção da realidade que a gente tem do mundo macroscópico, acaba levando, então, uma certa dificuldade para compreender. Por isso, de fato, o modelo da física quântica, para a gente entendê-lo profundamente, a gente só consegue entendê-lo a partir da linguagem matemática que consegue expressar algumas ideias, expressar algumas coisas. Por exemplo, o conceito de onda e partículas, na natureza, a gente tem essa dualidade, que os objetos, eles são, ao mesmo tempo, têm comportamento de partícula, ao mesmo tempo comportamento de onda. Isso é uma coisa totalmente contraintuitiva, porque no nosso mundo a gente vê as coisas ondulando ou as coisas na forma corpuscular. mas na natureza, na escala atômica, né? É bom sempre frisar isso. Acho que é importante destacar isso. É, destacar isso. A natureza, na escala atômica, ela se comporta de uma maneira diferente. Então, os entes quânticos que a gente se refere, estamos falando de prótons, elétrons, átomos, são essas partículas que se comportam dessa maneira e, assim, apresentam comportamentos difíceis de representar. No caso dessa ideia dela, eu também achei muito interessante como ela construiu, porque é uma outra forma de representar. A gente costuma representar, por exemplo, os comportamentos dos objetos por forma de gráficos, por forma de imagens, né? A própria física quântica tem um negócio chamado diagramas de Feynman, que ele demonstra interações a partir de colocações de setinhas, etc., ele consegue descrever as interações quânticas, por exemplo. Então, você construir isso de uma outra forma é uma outra linguagem que você está construindo. É claro que a linguagem que ela usa da arte não vai ter a mesma precisão do que a linguagem matemática que está sendo usada, uma vez que a linguagem matemática ela evita que você tenha ambiguidade nas ideias que você está apresentando. Imagino que na poesia seja exatamente o contrário, né? Exatamente. Abre uma multiplicidade de interpretações e acho que o objetivo nunca foi, inclusive, a questão da precisão, mas ir nos familiarizando com esse outro universo. E aí eles fazem uma... nessa questão da familiarização e bastante relacionado a divulgação do conhecimento científico. Eles falam das metáforas. A poesia usa muitas metáforas e eles colocam como a própria física se apropria de algumas ou faz algumas metáforas para falar dos seus conceitos. Então, ele cita o exemplo de emaranhamento, de emaranhamento quântico, fala também dos quarks, né? Que tem sabor, tem cores. Mas eles colocam também as limitações das metáforas. Então, por exemplo, no caso de emaranhamento quântico, dá a ideia de que aquelas partículas estariam em contato uma com a outra, o que não é verdade. Então, é com isso que a gente lida o tempo inteiro esse limite entre conseguir nos expressar, mas também manter, de certa forma, deixar claro quais são os limites dessas metáforas que são construídas, né? É, exatamente. Todo mundo tem a ideia, por exemplo, de um átomo ser parecido com o sistema solar. Você tem o núcleo com os elétrons girando em torno do átomo como se fossem os planetinhas girando em torno do Sol. Esse foi o primeiro modelo que foi feito lá pelo Rutherford, no começo do século XX, que depois a gente vai descobrir que o átomo realmente não é isso. Uma vez que você tem essa dualidade onda-partícula, o elétron não pode ser uma bolinha girando em torno de um núcleo, porque senão eu saberia exatamente onde ele está a cada momento, e a própria física quântica disse que isso é impossível de ser feito. Então, a representação que você vai fazer do átomo, ela vai ter que ser diferente. Porém, se eu pensar no átomo como uma bolinha girando em torno, o elétron como uma bolinha girando em torno do núcleo, eu consigo, por exemplo, explicar como que o átomo de hidrogênio emite luz, e com valores bem próximos aos observados experimentais. Então, ou seja, uma representação é um modelo, que como um todo tem suas limitações. Então, as metáforas que a gente sempre trabalha, elas sempre apresentam, então, uma limitação daquilo que a gente está vendo e da percepção, uma vez que a construção dela é baseada exatamente naquilo que a gente consegue ver e entender. Bom, recomendo que procurem essa notícia. E, além disso, acho que isso é algo que a gente tem que explorar cada vez mais, esse diálogo entre cientistas e artistas, para a gente ir falando sobre o nosso mundo. A gente tem uma notícia, não chega a ser preocupante, mas é algo que muita gente está prestando atenção, que no último dia 11 de outubro houve um acidente com o Açóias, que estava levando um cosmonauta e um astronauta para a Estação Espacial Internacional. Felizmente, não se perdeu nenhuma vida, eles conseguiram ser ejetados e voltar para a Terra numa cápsula de emergência. Mas isso tem alguns impactos no programa espacial, inclusive norte-americano, porque o único veículo, nesse momento, transportando astronautas para a Estação Espacial Internacional são a Soil Russas, que agora estão aí, de certa forma, sob suspeito, ou, no mínimo, é necessário fazer uma análise, está sendo feita análise para saber a causa desse acidente. Todas as declarações até agora foram muito otimistas, os americanos, inclusive a NASA, afirmando que não. A previsão é que em dezembro, que é quando estava previsto um time de novos astronautas, aí vai à Estação Espacial Internacional, a gente está com três astronautas lá. Até agora, ninguém falou de riscos para esses astronautas também, mas já se fala, por exemplo, os suprimentos duram mais seis meses. A previsão inicial é que uma nova equipe chegasse em dezembro. Além da questão do risco para esses astronautas, do qual não se fala ainda, tem o risco da Estação Espacial Internacional ficar vazia, né, Adios? É, esse é um problema, desde que foi feito esse projeto, né, os americanos tinham o ônibus espacial, que justamente fazia o papel de levar a carga para a Estação Espacial e os astronautas. Mas, muito menos seguro que a Soil era o ônibus espacial. Afinal de contas, a gente perdeu dois ônibus espaciais com vítimas bem graves ali, o que acontece. O projeto da Soil é um projeto bastante antigo. É claro que tem sido feito os upgrades, as melhorias. Mas é um projeto antigo e robusto, que funciona muito bem. Já foram feitas, eu acho que, centenas de lançamentos da nave Soil. A gente tem que lembrar que as naves Soil, as diferentes ônibus espaciais, elas não são reutilizáveis, cada vez se lança uma, etc. Então, tem isso. Mas, muitas vezes, acaba acontecendo. Quando você tem uma centena de lançamentos aí, acaba, alguma hora, alguma coisa vai dar um problema, alguma coisa vai dar uma falha, principalmente numa coisa tão complexa quanto um lançamento espacial. Eles colocam, inclusive, que eles terem conseguido voltar com vida, insegurança, parece paradoxal, mas é mais um sinal, uma evidência da robustez do programa. Uma coisa, por exemplo, que não era possível no ônibus espacial. Não tinha como fazer como eles fizeram na Soil, ejetar e os astronautas conseguiram separar e conseguir imediatamente voltar. No caso do ônibus espacial, que ele era muito grande, não tinha essa coisa de uma saída de emergência como eles fizeram ali. Mas a gente sempre, os russos, eles sempre têm um pouco de pouca... Os limites de segurança deles, geralmente, são mais frouxos do que normalmente se exigem. Então, a gente sabe que, talvez, algumas vezes, está meio no limiar a coisa para funcionar. Bom, a gente continua acompanhando, inclusive, as notícias também sobre a corrida do próprio Estados Unidos com empresas comerciais para ter um novo veículo. E, na semana passada, a Folha de São Paulo publicou uma notícia sobre aquilo que internacionalmente ficou conhecido como o trote dos estudos queixosos, do inglês, grievance studies. A matéria da Folha explica como três autores, sendo uma editora, um matemático e um filósofo, fabricaram 20 artigos falsos, com supostas conclusões de estudos de gênero, sexualidade, raça. Boa parte dessas conclusões eram absurdas, e, mesmo assim, sete artigos foram aceitos para a publicação em revistas especializadas. Nessa edição de Mídia e Ciência, eu comento não só esse trote, mas também problemas na forma e no momento em que ele foi divulgado. Segundo os autores dos falsos estudos de gênero, sexualidade, raça e outros temas relacionados que ganharam visibilidade na semana passada, com o apelido de grievance studies, o seu objetivo era provar o viés político de algumas correntes de pensamento predominantes nesses estudos. O que, para esses mesmos autores, compromete a qualidade e a veracidade de todo o conhecimento produzido nessa área. Pelo que eu pude verificar, no Brasil só a Folha deu a notícia, mas em outros países, especialmente nos Estados Unidos, o debate foi mais intenso. E isso me parece um problema importante no texto da Folha, que simplifica demais e não retrata nem de longe as tensões, disputas e os conflitos que estão além da superfície dessa questão. A generalização já começa no título, que fala em viés nas ciências humanas. Aparentemente houve um cuidado editorial em destacar as críticas ao trote já no subtítulo, mas essas críticas recebem só metade do espaço, que é dedicado aos acusadores e justamente na parte de baixo do texto, a qual a maioria dos leitores nem chega. São muitas as reflexões possíveis e não dá para abordar todas em profundidade por aqui. Uma das questões é o viés ideológico dos próprios acusadores, que tem o objetivo principal de atacar políticas e movimentos identitários como o Me Too e Black Lives Matter. Um outro ponto é a disputa epistemológica histórica que existe entre as chamadas ciências duras, como a física, a química, a biologia e as pesquisas nas áreas da educação, das ciências humanas e sociais. A gente pode falar também de diferentes fragilidades no universo dos periódicos científicos, fragilidades essas que não são privilégio das ciências humanas. E temos ainda a chamada crise de reprodutibilidade das pesquisas científicas, especialmente no campo biomédico, crise que diz respeito às dificuldades para reproduzir os resultados encontrados em boa parte dessas pesquisas. Esses e outros demais são em vários textos publicados na imprensa estrangeira e eu recomendo um artigo publicado no Vox. Aqui, eu quero destacar o fato dos artigos falsos terem não só argumentos artificialmente fabricados, mas dados que são totalmente inventados. Como expressa o artigo do Vox, todo sistema de publicação científica, de revisão por pares, depende de um certo nível de confiança. A ciência tem mecanismos de autocorreção que permitem a identificação a posteriori da publicação de dados falsos. Mas, se os editores e os pareceristas precisarem duvidar da veracidade dos dados reportados em todos os artigos que eles recebem, a gente desistir já do empreendimento científico, que desse jeito fica inexoravelmente inviável. A coisa toda me parece ainda mais complicada nesse momento em que a gente vive, que combina ataques às minorias, às evidências científicas, além, é claro, do reinado da desinformação e das notícias comprovadamente falsas. Nessa semana, por exemplo, a gente leu sobre uma nova ferramenta do Facebook para ajudar na avaliação da qualidade de uma informação. E leu também sobre esforços do Ministério da Saúde para combater informações falsas. Mas, nessa mesma semana, foi dada visibilidade e relativa importância a essa ação que se valeu justamente da falsificação para denunciar a suposta não neutralidade de um campo rival. se a gente continuar se acostumando à mentira e à manipulação de informações e mais do que isso, entendendo que vale tudo para combater aquilo com que a gente não concorda, muito em breve não vai existir mais um caminho de volta para o diálogo que tantos discursos, muitos deles vazios, têm pregado nos últimos dias. boas leituras e até a semana que vem. Estamos de volta aqui no Paideia e na semana que acabou de passar aconteceu a edição de 2019, 2018, perdão, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia com o tema Ciência para a Redução das Desigualdades Sociais. E para destacar justamente o papel da ciência e da educação na redução dessas desigualdades, eu chamo agora um Clique Ciência com a professora Denise de Freitas do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar em que ela fala das suas pesquisas sobre formação de professores de ciências e uma educação científica crítica. Depois a gente volta para a entrevista com Oswaldo Truze que é professor titular aposentado do Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar atuante no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade. Eu sou Denise de Freitas, sou do Departamento de Metodologia de Ensino e gostaria de falar um pouquinho hoje do percurso do nosso grupo de pesquisa que atualmente se intitula Em Teia. Nosso grupo criado desde 1999 ele tem trabalhado com praticamente três frentes de pesquisa. É a formação de professores de ciências, a ambientalização curricular e a educação científica crítica. Dentro desses projetos de pesquisa a gente tem construído vamos dizer assim questões para principalmente tentar entender um pouco sobre como se dá os processos de formação de professores dentro da perspectiva de uma educação científica crítica que leve em conta não só a perspectiva dos conceitos científicos da forma como são produzidos pela ciência de referência mas também entendendo que o processo de formação uma formação mais cidadã das pessoas dos sujeitos para entender esse mundo da ciência e da tecnologia ele se passa também pela compreensão de como se insere a ciência num contexto cultural e num contexto portanto da dimensão que envolve a dimensão política econômica cultural social da sociedade temos trabalhado muito numa perspectiva também de entender a produção do currículo entendendo essa produção do currículo como não algo técnico mas sim como algo de tensões um movimento de tensões entre as políticas e entre a própria realidade tentando abordar um pouco uma perspectiva de como trazer para a formação de professores trazer para as salas de aulas da educação básica uma perspectiva de compreensão do mundo que leve em conta esse avanço da ciência da tecnologia mas também que faça críticas a essa própria produção de conhecimento nesse sentido a gente se preocupa muito com a ênfase da questão ambiental da socioambiental entendendo esses fenômenos como eles estão presentes na realidade e como eles podem ser compreendidos dentro dos processos educativos temos trabalhado também com uma perspectiva de produção de material didático dentro dessa ênfase em relação a questão da formação de professores nós temos trabalhado muito pensando que não existe uma dicotomia entre o processo da própria formação nós como formadores de professores e também as nossas práticas de pesquisa sobre a formação de professores elas não estão dissociadas então os nossos processos de investigação são todos dentro de uma perspectiva de investigação dentro do processo da própria prática do fazer a formação junto com os professores de biologia de física de química porque a gente trabalha também numa perspectiva de interdisciplinaridade de uma formação interdisciplinar recentemente esse grupo de pesquisa está envolvido num projeto aprovado pela FAPESP e nós estamos preocupados em construir uma ferramenta de avaliação sobre a perspectiva da educação científica crítica não só no currículo como no currículo da educação básica como no currículo da formação de professores e também na produção de materiais didáticos para isso a gente está aplicando o método DELF junto a um painel de especialistas que tem nos ajudado a pensar o que deveria quais seriam os conhecimentos quais seriam as habilidades quais seriam na verdade os problemas e os desafios que nós temos que enfrentar para efetivamente construir dentro do ensino das ciências na educação básica e também na formação de professores como que nós podemos pensar como deveriam ser esses processos para isso a gente precisa primeiro fazer um diagnóstico e para um bom diagnóstico a gente precisa ter uma boa ferramenta paliativa estamos de volta aqui no Paideia hoje na entrevista eu converso com Oswaldo Mário Serra Truze sobre a sua vasta trajetória de pesquisa em história local e regional história social e sociologia das migrações entre outros temas Oswaldo muito obrigada por ter aceito o nosso convite é um grande prazer e uma honra recebê-la aqui hoje no Paideia eu que agradeço fico muito honrado aqui também de frequentar aqui esse espaço tão interessante nesse momento você está aí com o lançamento de dois livros eu queria começar falando do primeiro que é a tradução de Patrícios Sírios e Libaneses em São Paulo que agora está sendo publicado em inglês nos Estados Unidos pela University of Illinois Press essa é uma obra que não é exatamente nova ela é fruto tem aí quase 20 anos ou um pouco mais de 20 anos já começou no seu doutorado eu queria que você apresentasse brevemente mas comentasse também essa permanência do 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 seu trabalho de doutorado bom essa é uma obra que eu comecei um pouco por acaso eu quando eu fazia meu doutorado da Unicamp eu fui convidado para integrar uma equipe de pesquisa num instituto que se chamava IDESP em São Paulo e essa equipe de pesquisa que é coordenada pelo meu orientador que é o professor Sérgio Miceli e pelo Boris Falso que é um historiador eles me convidaram porque eles sentiam necessidade de estudar os imigrantes urbanos em São Paulo havia muita produção sobre imigrantes rurais sobretudo discutindo a questão da transição do trabalho escravo ao trabalho assalariado na cafeicultura paulista mas eles argumentavam o seguinte bom mas afinal de contas São Paulo é uma cidade tão cosmopolita com tanta diversidade étnica e ninguém estudou os imigrantes especificamente no meio urbano então eles constituíram uma equipe e na divisão do trabalho acabou me sobrando os sírios e libanês apesar de eu não ter uma gota de sangue dos sírios e libanês não tenho nenhum antecedente nessa linha dessa origem e não tinha um histórico de trabalho naquele momento o que eu havia o que eu tinha é que no meu mestrado eu havia estudado depois a gente vai falar disso sobre história local na qual os imigrantes italianos sobretudo desempenhavam um papel relevante então eu havia tinha entrado na coisa da imigração por essa via mas sírios e libaneses para mim era toda completa novidade então o que eu fiz eu comecei a ler tudo o que havia sido escrito sobre o tema um pouco como o Rui Castro que adora escrever biografias fala primeiro você precisa varrer tudo o que escreveram para depois você começar a pensar o que você vai dizer de novo então eu fiz isso e comecei a identificar que eles tiveram uma mobilidade socioeconômica bastante forte pelo comércio havia já uma obra anterior que é importante que é de um brasilianista um americano chamado Clark Knowton e ele dava mais ou menos os passos principais mas é uma obra datada dos anos 60 enfim é até curioso porque o Florestan Fernandes ele ia escrever um livro sobre serios libaneses e aí ele ficou sabendo o que esse americano estava fazendo acabou desistindo do projeto bom então eu comecei por aí e construí um texto que basicamente enfatizava as etapas pelas quais os serios libaneses passaram em termos de inserção de mobilidade socioeconômica então começam com o mascate depois montam a chamada lojinha então viram varejistas depois alguns mais bem sucedidos vão pro atacado e os mais ainda vão pro acabam virando empresários industriais tudo isso no ramo texto confecções armarinhos por aí então é uma trajetória ascendente depois eu notei isso constituiu vamos dizer acabou sendo um capítulo do meu livro depois eu notei que muitos filhos de sirios libaneses haviam ingressado em profissões liberais na elite das profissões liberais então eu comecei a pesquisar peguei listas de formados das cinco escolas de elite das profissões liberais em São Paulo a faculdade de medicina da USP a paulista de medicina a faculdade de direito a escola politécnica e o Mackenzie e notei que até 1930 tinha um pouco sobrenomes siglos e libanês mas depois de 30 isso começa a aumentar e eu fui até 1950 a partir dessa lista eu comecei a entrevistar fiz muitas entrevistas mais de 100 para perceber que tipo de trajetória que propiciou então o que que eu vi eu vi que para muitos imigrantes sirios e libaneses que se deram bem no comércio etc a grande aspiração de modo geral isso é comum entre os imigrantes você vê o filho como doutor então de certa forma eles acabam concretizando isso porque tinham acabaram se dando bem economicamente podiam pôr os filhos para estudar em bons colégios boas escolas e acabam tendo a primeira geração acaba tendo essa ascensão social então isso constituiu mais um capítulo do meu livro depois eu comecei a prestar atenção na coisa das identidades bom todo mundo sabe os sirios e libaneses são apelidados de turcos não só no Brasil em toda a América Latina e aí eu falo pô mas esses caras vêm aqui são tratados como turcos aí de repente isso de uma coisa inicialmente com conotação pejorativa isso vira uma marca positiva então eu comecei a estudar isso e vi que na terra de origem são três elementos muito importantes para a constituição da identidade a religião a família e a aldeia então isso vai vamos dizer dirigir muito explicar muita da mentalidade desse imigrante aqui no país então eu comecei a perceber que tem até um ditado que diz que quando o sirio libanês chega no Brasil é turco quando ele abre uma lojinha é sirio quando ele fica rico é libanês e quando ele se intelectualiza vira árabe que é Kugler que mostra um pouco essas transformações na identidade então isso eu acabei constituindo um outro capítulo depois eu percebi que havia extratos dentro da colônia que ficaram muito ricos e outros nem tanto então escrevi um capítulo sobre as diferenciações no interior da colônia diferenciações entre sirios de um lado e libaneses de outro que foram sobretudo exacerbadas com a questão do nacionalismo libanês a partir da década de 20 quando havia a perspectiva dessas duas nações se tornarem independentes o que só ocorreu na década de 40 diferenciações em relação à religião em geral eles eram cristãos mas tinha os libaneses em geral maronitas os os sirios em geral ortodoxos outros melquitas isso para não falar dos muçulmanos que é um outro grupo e diferenciação em relação a como que a colônia casava os ricos procurando se reproduzir se casando com ricos enfim então isso constitui um outro capítulo quando eu tinha essas quatro coisas escritas surgiu a oportunidade de eu ficar um ano nos Estados Unidos então o que eu ia fazer lá eu tinha que fazer algumas coisas primeiro eu achava interessante eu comparar o que que deram os estados os sirios e libaneses nos Estados Unidos com o que que deu aqui no Brasil por quê porque eles se originaram de um mesmo local pequeno então a origem era relativamente homogênea então eu podia controlando isso testar o efeito da estrutura social do acolhimento sobre as trajetórias deles então o que que eu descobri que uma coisa muito importante é se os sirios libaneses chegaram e como eles se inseriram frente a outros grupos imigrantes então no caso americano eles tiveram uma inserção tardia chegaram muito depois a imigração começou muito antes já no começo do século XIX e eles chegaram só no final do século XIX no caso brasileiro foi o contrário eles são praticamente contemporâneos do início da imigração em massa embora não sejam o grupo étnico mais numeroso então isso fez toda a diferença sobretudo em relação aos judeus por quê? porque os judeus ocupavam o mesmo nicho econômico que os sirios libaneses até os americanos tratam generalizadamente de etnias comerciais judeus sirios libaneses armênios chineses agora então lá nos Estados Unidos eles chegaram depois então os judeus já tinham ocupado esse espaço e cumprido essa trajetória mas catiação lojinha atacado indústria aqui eles chegaram antes judeus só vieram começar a vir pra cá na década de 20 30 sempre preferiram ou os Estados Unidos ou quando tinha que ser na América Latina a Argentina então isso explica a trajetória maior quer dizer o sucesso maior em termos de mobilidade dos sirios libaneses no Brasil do que nos Estados Unidos a outra coisa que eu fiz lá em Chicago foi falar alguma coisa sobre a origem deles como é que eles porque quando o sujeito migra ele não carrega só o corpo físico ele carrega uma mentalidade os valores enfim então eu tinha que dizer um pouco sobre como é que era isso lá e foi ali que eu descobri quer dizer que na verdade eles não vieram vamos dizer como aventureiros desgarrados eles tinham um projeto eles tinham compromissos familiares que o que que acontecia lá no Líbano e na Síria na região que era conhecida como Líbano e Síria eles perceberam que enviar um ou dois filhos à América podia fazer muita diferença em termos do status relativo nas aldeias porque esses filhos iam conseguiam juntar algum dinheiro enviavam remessas com isso a família podia comprar uma propriedade de lugar maior se dá melhor aumentar o status o prestígio etc então houve uma verdadeira febre em direção à América então esses imigrantes que vieram para cá eles vieram inicialmente com esse propósito não eu vou lá vou fazer um pé de meia vou mandar remessa depois volto só que aí não volta não volta porque o Brasil e particularmente São Paulo dava perspectivas de mobilidade mais importantes e aí sobretudo quando o Eclódia a Primeira Guerra Mundial eles começam ao invés de eles voltarem eles que vêm trazendo primo parente tio filho sobrinho de lá que é o que a gente chama de imigração em cadeia eles diferentemente que a gente quando a gente fala de imigrantes principalmente a gente lembra dos italianos que vieram muitas vezes aqui para o interior trabalhar com a parte da agricultura eles já vieram um perfil diferente eles já vieram justamente para se efetivar nessa questão do comércio buscar o espaço aqui e como você estava relatando a maioria deles tiveram muito sucesso cresceram ascenderam diversas áreas a política também quantos são descendentes dessa área e essa escolha eles vieram particularmente para São Paulo justamente por causa dessa oportunidade comercial que São Paulo tem ou eles também foram parar em outros lugares do Brasil eles vieram sobretudo para São Paulo mas se espalharam a partir de São Paulo para os sertões afora uma das coisas uma das coisas características por exemplo da revalorização da identidade é que eles vão se apresentar como os novos bandeirantes o que quer dizer isso? quer dizer vocês sabem o bandeirantismo é uma é uma marca quase um mito fundador da coisa aqui de São Paulo e eles vão falar não nós somos de certa medida bandeirantes porque a gente amplia os horizontes de São Paulo e leva as mercadorias as novidades da capital para os sertões eles fizeram os mascates exatamente isso então eu estava dizendo eles são urbanos mas as zonas rurais constituem um mercado importante para mascatear então embora eles tivessem uma base urbana eles mascateavam muito pelas fazendas de café e eram bem-vindos porque muitas vezes o colono não tinha opção a não ser comprar no armazém do patrão do fazendeiro então quando chega o mascate é uma alternativa interessante e há também um mito da própria habilidade deles de negociar exatamente o negócio eles tem uma habilidade tem muitas histórias enfim e o Adilson toca em uma outra questão que eu sei que aparece no seu trabalho também que é essa inserção política dos descendentes e você fala inclusive numa sobre representação né Oswaldo então eu depois quando eu voltei dos Estados Unidos eu acabei indo por essa linha porque é um pouco natural que famílias que tiveram uma ascensão econômica notável cujos filhos entraram no mercado de profissões liberais o que legitima uma certa competência o cara tem um diploma de engenheiro advogado ou médico porque vejam bem o comércio pode trazer muito dinheiro mas o título de doutor traz uma legitimidade que o comércio não traz o comércio ao contrário às vezes ele levanta até suspeita de ganho fácil de coisa ilícita o título de doutor não ele traz e isso é muito importante para a carreira política porque você extrai legitimidade disso então a entrada na política foi um pouco uma consequência natural inicialmente a maior parte dos filhos de libaneses que entraram na política passavam pela faculdade de direito que é uma espécie de instituição credenciadora mas depois começaram a entrar na política e na assembleia legislativa ou na câmara federal políticos do interior de São Paulo que haviam sido prefeitos vereadores e prefeitos nos municípios do interior então é e aí é uma avalanche porque como eles estão muito espagados estão muito disseminados eu entrevistei um cara que dizia olha qualquer buraco tem turco tem tudo quanto é então tem trajetórias assim muito incríveis por exemplo vou citar uma que é o do Jatene bom o pai dele era mascate no Acre veio com o ciclo da borracha mascatear ele se tornou um médico uma referência etc então muitas trajetórias políticas bom aí basta ver agora a gente tem o Temer tem um candidato que é o Haddad teve bom teve o Maluf e não é só posso falar por exemplo da inserção dos cílios libaneses via política na política via clubes de futebol tipo Nabi Abichedi Vadielu e por aí vai enfim eles estão no Rio de Janeiro nas escolas de samba estão muito enraizados e se a gente fizer a conta eu fiz essa conta na época que eu fiz o doutorado entre quantos de origem tinha na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados em relação ao tamanho da colônia eles estão sobre representados em relação por exemplo a italianos espanhóis japoneses etc e até hoje existe uma migração de libaneses e sírios bastante intensa a gente vê por exemplo ainda em São Paulo essa coisa se andar um pouquinho na Avenida Paulista você vai achar um monte de lojinhas que são desses sírios e mais novos que continuam ainda fazendo essa migração eles fazem o mesmo tipo de trajetória esperam o mesmo tipo de coisa hoje mudou um pouco porque a coisa da mascateação está mais difícil porque há mais violência o sujeito é assaltado então hoje normalmente ele trabalha já para algum parente e há uma diferença fundamental que a imigração mais recente é sobretudo sobretudo em razão da guerra civil no Líbano e agora da Síria são grupos sobretudo de muçulmanos então isso dá uma característica um pouco diferente em relação a essa imigração mais histórica de cristãos então basicamente isso que eu fiz mais recentemente a convite do SEBRAP eu escrevi um capítulo sobre muçulmanos em São Paulo contando um pouco essa história então é isso que compõe o livro sobre os sírios e libaneses por que que eu acho que há uma permanência porque de alguma forma academicamente o livro acabou se tornando uma referência todo mundo que ia estudar sírios e libaneses acabou passando pelo meu livro e não só quem ia estudar sírios e libaneses mas quem ia estudar imigrantes de modo geral então na academia isso acabou se constituindo ah você vai estudar imigrantes você precisa ler o livro do Oswaldo porque ali você tem todos os temas que são interessantes e serem tratados etc e tal e também o livro teve uma corrida muito grande na colônia que se viu um pouco retratada eu por exemplo depois uns dois anos depois que o livro saiu eu tive a oportunidade de receber um prêmio da colônia que se chama prêmio 25 de março que é muito significativo e eu fui o primeiro que não era da colônia a receber o prêmio eu fiquei muito honrado porque foram três vamos dizer intelectuais eu professor Aziz Abisaber e o Emir Sader então quer dizer eu fiquei falei o que eu estou fazendo aqui no meio de tanta gente cobra então eu acho que isso um pouco explica o interesse e por exemplo o interesse dos americanos agora em ver traduzido o livro que enfim fiquei muito contente Oswaldo o tempo aqui passa mais rápido do que o normal a gente vai falar só desse livro porque o nosso tempo já está acabando depois eu falo do outro livro para quem tiver curiosidade mas eu queria para terminar que você comentasse o Adilson traz essa questão da imigração nesse momento a gente sabe o tempo inteiro que a imigração hoje no mundo é uma questão bastante particular no Brasil a gente começa a receber ou recebe mais esses imigrantes dessa questão mundial e tem também imigração interna toda essa questão de estereótipo de preconceito a gente acabou de viver um pouco essa situação queria que você terminasse comentando um pouco a importância da gente estudar essas migrações essas imigrações para viver para entender e para combater também em momentos como esse a violência por exemplo contra esses imigrantes é então as migrações acabaram se tornando um tema candente pela questão da globalização pela questão da facilidade do bagateamento dos deslocamentos e também um pouco pela instabilidade dos regimes pós-coloniais na África na Ásia e mesmo na América Latina então eu acho que hoje a Europa e os Estados Unidos vivem um momento de fechamento das fronteiras o que é lamentável porque há uma espécie de amnésia social em relação ao fato de que eles esquecem toda a história pregressa deles de colonizadores a história pregressa deles de impérios onde muitas das dominações foram exercidas e que contribuíram para esgarçar vamos dizer essas sociedades locais e esquecem também que muitos dos xenófobos de hoje na verdade são descendentes de imigrantes do passado então que também enfrentaram dificuldades preconceitos etc no Brasil eu acho que a gente vai a gente está ainda um pouco abrigado mas a gente vai chegar nisso essa crise da Venezuela acabou de mostrar isso quer dizer que a xenofobia quando a coisa toma um volume grande o Brasil ainda tem muito poucos imigrantes contemporaneamente mas quando a coisa toma um volume grande isso vai inevitavelmente gerar preconceito xenofobia etc do meu ponto de vista quer dizer o ato de imigrar é um ato fundamental quase constitutivo do ser humano quer dizer o ser humano tem o direito a imigrar tem o direito a buscar uma melhor qualidade de vida onde ele achar que isso deve estar agora os estados nacionais nem sempre pensam assim querem de alguma forma restringir isso delimitar então é um problema eu acho que a gente ainda vai enfrentar muito esse tipo de dificuldade então eu recomendo acho que esse tema da imigração ele tem que ser mais discutido porque senão a ideia mais imediata é a gente refutar a gente falar não eu estou desempregado porque esse cara está roubando meu emprego o Brasil está assim porque esse cara está trazendo ele é estranho está trazendo culturas valores diferentes é o mais fácil que o caldo melhora então eu acho que essa tarefa de valorizar uma diversidade étnica eu acho que é bastante interessante e urgente a gente espera recebê-lo aqui várias outras vezes para a gente poder continuar essa conversa só para registrar o outro livro que está sendo lançado é pela editora da Unicinos que é o Imigração nas Américas estudos de história comparada a gente espera poder falar com mais tempo sobre isso de qualquer forma agradeço demais a participação acho que a gente pôde se aprofundar na questão dos sírios e libaneses e sobre migrações em geral muito obrigado Oswaldo eu que agradeço muito obrigado obrigado eu conversei com o professor Oswaldo Truzi que é professor titular aposentado do departamento de engenharia de produção da UFSCar atuante no programa de pós-graduação em sociologia da universidade esse Paideia agora fica por aqui a gente volta na próxima terça-feira para mais um encontro com a cultura científica enquanto isso você está convidado a acompanhar o Lab no Facebook no Twitter ou se quiser falar com a gente pelo e-mail clicsciencia arroba buscar.br muito boa noite boa noite a todos boa noite e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri